O Superior Tribunal de Justiça decidiu que pessoas que foram citadas em delação premiada não podem questionar o acordo de colaboração. Com esse entendimento, os ministros da quinta turma negaram o pedido de habeas corpus, apresentado por três integrantes da cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os militares foram presos preventivamente durante a operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Secretaria de Segurança do Estado. Eles são acusados em delação premiada de suposta prática de desvio de verbas do Fundo de Saúde da Polícia, por meio de fraudes em licitações. Aqui no STJ, a defesa pediu que o caso fosse arquivado e que o acordo de delação fosse desconsiderado, já que não está previsto nas leis militares. Mas na quinta turma, o pedido foi rejeitado. Para os ministros, somente as partes que celebram a delação premiada é que podem questionar o acordo. Obrigado. Obrigado.